Era um trapo de amor, cruz a ganhar joga a praça, a festa tem mais surpresa, o futuro, o futuro tem a dança, o homem a grandeza, é cultura, muito beleza. É o lençol, vai dançar na marcha da premura, valores, pensas e intenção, património, cultura. São João tem fé, que triunfou com passos de ouro, fortificou nas pontas do doiro, para gritar olé. É olé São João, vai dançar na marcha da premura, valores, pensas e intenção, património, cultura. São João tem fé, que triunfou com passos de ouro, fortificou nas pontas do doiro, para gritar olé. É olé. Música Música A festa tem mais famílias, o povo, força e naça, o homem é grandeza, é cultura portuguesa. Música 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 É Alé São João, vem dançar na marcha da memura Valores, crenças e intenção, património, cultura São João Pernivé, que triunfo com passos de ouro Por dividir todas as pontas do sonho, para gritar Alé! Oé! 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 Vem dançar na marcha da bravura Valores, crenças e intenção Património, cultura São João tem fé Que triunfo com passos de ouro Portifico das pontas do toiro Para gritar olé Olé Estou em sua bênção Em sua bênção Música Sem apenas três Música 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 Música